Tá, vem, tá, vem, tá... Meu pintinho amarelinho Vale aqui na minha mão Quando quer comer beijinhos Com seus pezinhos felices Pra o chão Meu pintinho amarelinho Vale aqui na minha mão Quando quer comer beijinhos Com seus pezinhos ele seca ao chão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do cavião O que pediu a maré aqui? A cara é aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele seca ao chão Meu pintinho amarelinho A cara é aqui na minha mão